Meu amor, meu pijão de gás é a coisa mais linda! Estamos nós nessa plena sexta-feira. Para fazer o quê, o quê, o quê? Uma maquiagem muito rápida e... Não prometo rapidez. Prometo facilidade, modernidade. É uma make bem moderninha. Eu vou fazer um delineado colorido e esfumado. A sombra vai ser só abaixo do delineado. Então é uma coisinha bem diferente aí do que eu tô acostumada a fazer. Espero que vocês gostem, então vamos nessa! Bom, eu vou fazer para essa maquiagem ficar mais rápida e mais prática, tudo de mão, tá? Eu vou começar com esse produtinho aqui da... Não, pera. Vou botar um pouquinho de primer só nos meus poros, tá? Tá esse aqui da L'Oreal. Que é o Blu... Ai, desculpa! Vou botar só nessa regiãozinha aqui, aqui que é feia essa minha pele aqui. Eu gosto de deixá-la um pouquinho mais lisinha. E aqui no queixo. Beleza! Agora sim eu vou começar com os corretivos coloridos, tá? Para disfarçar meus probleminhas aí. Então eu vou no meu melasminha de mão mesmo. Concentrar. Bem aqui. Aqui eu tenho outro melasmão. Aqui eu tô sentindo que tá um pouco manchada a minha pele também. Agora eu vou vir com o amarelo e aplicar aqui na localização da minha olheira. Beleza, meu povo. Agora eu vou vir com a minha esponjinha soft pink da minha marca mesmo. Vou dar uma leve espalhadinha aí. Nesses corretivos aí, todos que eu passei. Meu cabelo ainda tá naquele momento ridículo, tá? Eu sei que tá ridículo por enquanto, mas eu tenho que lavar e deixar ele secar bem. E hoje tá um tempo feio, feio, feio e úmido. E aí não tá secando nunca esse cabelo. E eu tenho que esperar ele secar bem, só pra depois dar aquela soltada, né? Porque eu não gosto assim quando fica no meio, assim. Acho horrível, ridículo. Mas depois eu dou uma soltada nele. Aí fica bom. Essa base aqui é a que eu vou lançar, então não tem pra comprar ainda. Mas... Eu tô bem apaixonada por ela. Tipo, adotei pra vida, então não tô meio que conseguindo usar outra, assim. Tô muito... Pros corninho dela, sabe? Hoje vou passar de mão. Eu geralmente passo de pincel, né? Tô bem ligadinha nisso. Beleza. Agora eu venho, gente, e dou aquela passadinha de esponja geral aí, pra tirar o excesso de oleosidade da base. É sempre bem importante, eu sempre faço. Então, eu gosto muito disso. Agora eu venho com o meu corretivo claro. Minha marca está em várias, nas melhores lojas do Brasil. Também temos agora o nosso e-commerce. Nossa, as Alice Salazar Stores, logicamente, né? Nossas lojas vendem em várias marcas. Não vende só a minha. Então, aparece numa loja, numa Alice Salazar Store, que tu vai amar. A gente tem muita coisa, tem um mundo de maquiagem lá pra ti, tá? Tá do recado. E, se tu quiser comprar meus produtos online, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é Alice Salazar Store.com.br. É só ir lá, que a gente vai entregar na tua casa, dentro do Brasil. Nossa, o tamanho da judiação, gente. Olha que exagero que eu fiz. Vou ter que... Pra que isso, cara? Cara, não existe ideia de ter esse gasto, descimento, meu. Seguimos, vamos pros contornos. Vou pegar e vou usar esse aqui da pupa, tá? Eita! Veio forte! Tá bem que a gente vai botar o pó aqui por cima depois. Vocês sabem que eu tenho... Amado fazer essa técnica, medico a minha amiga Marília Makeup. E tenho sempre feito isso, de botar os contornos e o iluminador depois da base e antes do pó. Bom, agora eu vou vir com o iluminador. Esse aqui é o da Debalme. Vou aplicar esse aqui mais clarinho, que é o Mary Lou. E... Olha que coisa mais linda. É um farolete! Praticamente um farol. Arruma isso aqui... Pra colocar o pó. Vou colocar um pouquinho desse blush da Bruna Tavares, Camellia. Agora com o pó A gente resolve tudo isso Que ficou demais, sabe? Tanto blush quanto contorno Bota bastante Esse aqui é o pó claro da minha marca É imprescindível tu ter esse pó, tá gente? Esse pó aqui vocês tem que ter Principalmente pra essa área aqui, região de olhos Ele é super fininho Feito na mesma fábrica do pó da Laura Mercier É uma qualidade absurda E tu tem que ter, meu amor Tem que ter porque não dá pra não ter, entendeu? Tu vai amar Ele é madura, todo mundo aí Perfeito O mesmo meu pó também, só que no tom médio Que é um pouquinho mais escuro E vou aplicar aqui em cima do contorno Só pra não tirar já as coisas de contorno Que eu fiz, entendeu? Deixo esses exageros aqui Isso aqui é tudo de propósito, tá? Agora eu venho com o pincelzinho E meio que retiro Os excessos E aí no final a gente vem com um pouco de pó compacta Essa sempre tem sido a minha finalização de pele favorita, sabe? Que é passar esse pó primeiro Daí o que gruda na base é um pó mais fininho Mais levinho Esse que é o segredo do negócio E aí sim, depois a gente vem no final com um pouco de pó compacta Pra aí a maquiagem durar mais E ficar aquela pele bem de boneca mesmo De porcelana Agora eu vou vir de novo com o meu corretivo aqui Por que que eu deixo isso aqui pro final, gente? Pra ele ficar meio molhadinho mesmo De propósito Pra sombra grudar bem Então eu tenho amado usar esse meu corretivo mesmo Aqui como um fixador pra sombra E tem dado muito certo Tá? Então eu não passo mais nada aqui Além disso E aí eu sempre venho com as sombras por cima Só que Como eu não vou botar sombra hoje Eu vou botar só meio que Fazer um delineadinho Eu vou vir com o meu pó claro solto E vou meio que aplicar só aqui Pra não acumular aqui no meio Porque senão você já sabe Que o negócio fica acumulando Né? Cria aquela cinturinha e tal Então Vou colocar o pó aqui Só pra não Dar aquele acúmulo que é muito feio Sobrancelhas Vocês já sabem Estão carecas de saber Eu sempre gosto de aplicar esse produtinho Da Ana Paula Marçal Que é o Taupe Que aí ele dá essa Boa clareadinha Aqui nos meus pelos E aí Fica uma coisa assim Um pouco mais Uma coisa assim Um pouco mais aproximada Com o meu cabelo Além de amenizar um pouco A minha expressão Sabe? Deixa a minha expressão Um pouco mais Leve Ainda mais pra receber a sombra Essa maquiagem Vai começar com Um delineado Azul Esse delineadorzinho Aqui da Caterine Hill Que eu vou usar É um delineador em gel Deixa eu ver se tem nome A cor Não Não tem A princípio aqui Não tem o nome Pode ser que Tivesse na embalagem De fora Mas nessa aqui Não tem Então Não tem Cor Compre o azul Se forem comprar Então vamos lá Eu vou aplicar aqui Com o pincel bem fininho Uma pele Um delineado Desse Minha filha Tu já tá Pronto Moderna Que eu vou fazer Uma coisinha a mais Aqui no canto Ai tão bonito Que ficou Eu não quero Fazer outra coisa Podia fazer Aquele delineado Assim Que tá se usando Ai não sei Se agora Se eu vou Preferir ficar Só com ele E é bonitinho Que tem várias cores Gente Tem o amarelo Que eu até separei Aqui Pra dar uma Combina Descobina Meu quarto Avento Aqui Dos Simpsons Eu gosto De uma roupinha divertida Assim Eu gosto De usar uns personagens Às vezes Até Camiseta Embaixo de blazer Adoro Tocelinha Acho que Se vier Se vier Se vier Se vier Vamos Agora olhar Um e outro Pra fazê-los O mais parecido Possível Eu achei Tão bonitinho Eu ia Vou bem dizer O que eu vou fazer Que eu acabei De desistir Eu ia pegar E aqui Pra baixo Eu ia Começar Com um degradê De sombra azul E aí Eu ia Partir do delineado Ia botar um pouquinho De um azul Mais escuro Depois ia Pro mais clarinho Mas isso Iria tirar um pouco Da modernidade A parte dessa Desse olhinho Desse olhinho Então acho Que eu vou brincar Pra não ficar Tão Tão Simples Vou brincar um pouquinho Com o delineador amarelo Vou brincar um pouquinho Do delineador amarelo E vou ficar Com essa Maquiagem Mais moderna Assim Mais tipo Alegrinha Vamos botar Sombra Então Acabei de mudar A ideia A gente muda de ideia Na vida Né gente Então vou pegar o amarelinho E vou Vir aqui É o da Caterine Hill Também Tá E aí Eu vou pegar Da raiz Dos cílios E vou emendar Lá pro fundo Vai ficar bem bonitinho Esse pincelzinho É da marca Keramix 3.0 Acho que ele é Até de Vendido pra tinta Aí eu venho E circundo Essa partezinha De baixo Do meu olho E acompanho O amarelinho Aqui embaixo Ó Bonitinho Fica só um detalhezinho Assim pra Deixar essa maquiagem Minha super alegre Engraçado gente Que quanto mais difícil A maquiagem Que eu faço Aqui No YouTube Menos o povo vê Se você sabe isso É a maquiagem Toda Nível hard E tal O povo Não olha Aí a gente tem Que fazer umas coisas Assim um pouco Mais simples Sabe Pra Chegar Em mais pessoas Sabe Pronto Deixa eu ver Se eu acho Uma sombra Um pouquinho Amarelinha Vou pegar Essa paletinha Da Lu Durando Até tem Uma quebrada Que tá Uma escolhamblação Essa é Amazônia Vou pegar Um pouquinho Dessa sombra Amarela Vou passar Um pouco Dela Em cima Em cima Do meu Delineador Que amarelo Pra ficar Um pouquinho Mais Vivinho E dar uma Selada Nessa parte De baixo E é isso Meu povo Simples Simples Eu falei Era fácil O negócio E aí Agora Eu vou Aplicar Rímel E talvez Cílios Postiços Não tô Depois a gente Decide juntos Tá Depois eu boto Aqui em cima Me vejo Como é que tá Como é que não Tá E aí Vocês me ajudam A dizer Se botamos Ou não Na verdade Essa maquiagem Aqui Ela combina Muito Sem os cílios Tá Mas os cílios Dão um pouco Mais de presença Pra Tirar foto Ficava deixando A maquiagem Mais Tchan Ainda mais Quando a maquiagem É simples Sabe Eu sinto Que os cílios Postiços Pede mais Quer dizer A make Pede mais Uns cílios Dentinho Que ficou A make Pede mais Uns cílios Quando tu Passa uma coisa Mais sofisticadona Ou também Quando tu Bota nada Mas com esse tipo De delineadinho Mais moderninho Mais modernosinho Aquele delineado Que vem aqui Depois faz aqui Contorno côncavo Geralmente Fica muito legal Sem Sem postiço Sabe Esse rime É muito bom Gente Eu corto o dedo Quem disse Berenice Gosto Muito Dele Já estou No segundo Aí eu faço Esqueminha do velho E do novo Para não Passando bastante Emel Para não Para ver se eu Consigo evitar O postiço Aí ele Gira O negocinho Assim ó Aí tu tem Até o 4 Para tu Ir passando Várias camadas Até o giro 4 Percebe Que quando a gente Marca os cílios No caso Pinta Partezinha amarelinha Ainda parece Mais Mais Beleza Rimeu Aplicado Agora a gente Vai para os retoques Finais E aí a gente Vê se a gente Bota cílios Ou não Só quero Meio que ver Como é que vai ficar Totalmente A maquiagem Aqui Aí eu venho De novo Com o Contorno Da pulpa Deixa eu arrumar O meu cabelo Antes Para a gente Poder visualizar Bem essa maquiagem Pegar o olhinho Não tá Aquela maravilha De seco Que deveria estar Mas Eu já vou Desfazer Os cachinhos Para a gente Poder Visualizar O visual Inteiro Entendeste Aí eu solto Bem a raiz E aí Eu venho Aí com Cabelo mais solto Para a gente Poder visualizar Bem se a gente Quer botar O postiço Ou não Opção 1 Então Sem cílio Opção 2 Com cílios Vamos ver Só botar Aqui em cima Para a gente Acho que Sem Porque eu acho Que assim Apagou muito O azulzinho O que vocês acharam De repente Se fosse um cílio menor É ficar melhor Mas eu acho Que fica muito Moderno assim Sabe Eu tenho gostado Muito Desse esqueminha Sem Sem o postiço Sabe Então eu vou deixar Assim E aí também Fica bom Para mais gente Que não sabe Botar cílios Também Abrangemos Essas pessoas Agora eu vou tirar Então Os borrondinhos de rímel Que eu fiz aqui 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 Foi Na boca Eu vou botar Só um gloss Vou usar Esse aqui Da Lacre 21 Prontinha Viu Mudei no meio Do caminho Não me arrependi Porque eu gostei Muito Achei bem Uma maquiagem Bem fácil Moderninha Uma maquiagem Bem quarentena Para a gente Ficar mais alegria Naqueles dias Que a gente está Um pouquinho mais Um pouquinho mais Para baixo Se achando Sei lá Isso ou aquilo Essa maquiagenzinha Entra e dá Um pouquinho de cor De alegria Para a nossa vida Tá meu amor Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Dessa make Que você se inscreva Aqui no canal Se você se inscreveu O YouTube te avisa Quando eu faço vídeo novo Tá Eu comprei Esse corta-vento Na Renner Não sei se eu falei Para vocês Provavelmente Alguém vai perguntar Clique em gostei No vídeo Para mim Clica aí Que é importante Isso dá relevância Para mim Para o meu canal E a gente faz Essa troca Importante Um beijo E até o próximo Tchau